A tecnologia é algo que está hoje na nossa vida de uma forma geral. Não é possível hoje você sacar dinheiro sem usar um terminal eletrônico. Então, não tem como fugir do uso da tecnologia. Como educador, a ferramenta da tecnologia possibilita uma série de facilidades, desde o uso de planilhas ou apresentação de slides, editores de texto, edição de áudio, de vídeo. Então, abre um leque de possibilidades muito grande e certamente é um instrumento facilitador. Eu sou o professor Edson, sou professor de Educação Física na cidade de Hortolândia. Trabalhei com o projeto Aula Fundação Telefônica na Escola Paulina Rosa. Sou formado em Educação Física e trabalho também com a utilização das tecnologias para a educação. A ligação da tecnologia e Educação Física, ela vem no sentido de que eu precisava buscar uma forma de inovar as minhas aulas. Não é possível a gente tratar o aluno fora do contexto da aula com tecnologia, onde ele gosta, se envolve, participa, busca e eu dentro da escola ficar à margem disso. Então, eu precisava encontrar maneiras de melhorar a qualidade da minha aula e a tecnologia me proporcionou essa condição. E o projeto Aula Fundação Telefônica permitiu que a gente trouxesse isso para a realidade quando ele chegou na nossa escola, trazendo equipamento, formação e oportunidade para a gente desenvolver os projetos. E nós tínhamos uma meta muito importante, porque a nossa escola foi escolhida em função de um risco do trabalho infantil. Então, a ideia foi fazer com que as nossas aulas fossem mais atrativas, para evitar a evasão escolar e, assim, evitar o risco das crianças estarem envolvidas com o trabalho infantil. Olha, eu não posso te dizer que apenas a tecnologia resolve as coisas. Eu conheço professores que não usam tecnologia e a aula dele é fantástica, é muito boa. Mas eu posso te garantir que o aluno, com o uso da tecnologia, se envolve mais, participa mais e, aí sim, ele se apropria. Se a gente for falar de aprendizagem significativa ou colaborativa, não tem nenhuma discussão que, certamente, com o uso da tecnologia, isso acontece de forma mais prazerosa e mais eficiente. Bom, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, eu queria agradecer a possibilidade que a Fundação Telefônica propiciou às escolas participantes do projeto Aula Fundação Telefônica. E para os meus colegas educadores, acreditem na possibilidade do aluno utilizar. Mesmo que seja complicado e difícil para você, professor, como é muito difícil para mim, professor, pensa no que você pode propiciar para o teu aluno. Muitos deles, se não for dentro da instituição educacional, ele não terá acesso à educação ligada à tecnologia. Então, o primeiro passo que ainda somos nós, professores, abrindo portas para os nossos alunos.